Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós E quem mais se entregar, mais se molhará Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir Na terra do coração, derrama tua graça Chuva, chuva de graça, pedimos a ti Chuva de graça, derrama em nós Chuva de graça nesse lugar Derrama, chuva de graça Chuva de graça, pedimos a ti Chuva de graça, derrama em nós Chuva de graça nesse lugar Derrama O barco está em alto mar Não dá Mas pra voltar O barco está em alto mar Não dá Não dá Mas pra negar O mar é Deus E o barco sou eu E o vento forte Quem me leva pra frente É o amor de Deus Deus Não dá Não dá Mas pra negar O mar é Deus E o barco sou eu E o vento forte Que me leva pra frente É o amor de Deus Oh, doce Mãe Rogai por mim Filho teu Sei que não mereço Mas o imaculado coração Encontra o meu Silêncio que corrige os meus excessos Cantar um canto ensinado por Deus Com poesia ensinar nossa fé Plantar o chão Cultivar o amor Como poetas que querem sonhar Pra realizar o que o Mestre ensinou Vimos ser a restaurar coração Fonte de vida no altar a brotar A nos alimentar Fico a pensar nos meus caminhos Me lembro Entendo que Em cada passo Tu estavas a me guiar Tantos medos e incertezas Enfrentei Mas busquei Sempre em tudo Te agradar Eu vou Eu vou Rumo ao teu querer Eu vou Tua vontade abraçar Eu vou Amém